Bem-vindos ao canal do IGTV do PodClássica, o seu podcast sobre educação clássica. Meu nome é Bárbara Lores e hoje eu vou responder uma pergunta bastante polêmica que eu recebi ontem e acho que pode ajudar muita gente. Será que um católico pode usar o método Charlotte Mason? Quer descobrir? Então fica aqui comigo. Para quem não sabe, Charlotte Mason era anglicana. Então, essa nossa pergunta, o que está por trás dessa pergunta é será que um católico pode educar os seus filhos, pode selecionar um método educacional que tenha sido baseado numa filosofia educacional elaborada por uma pessoa que não seja católica? No caso, Charlotte Mason era anglicana, mas essa pergunta é algo que tem algo mais profundo por trás. Bom, para a gente já começar bem, eu vou começar citando São Tomás de Aquino, porque vamos combinar São Tomás e São Tomás. E ele dizia que a verdade venha de onde vier, vem do Espírito Santo. O próprio São Tomás bebeu muito nas fontes de Aristóteles, que por sua vez era pagão. E se você está aqui ouvindo o PodClássica, é porque você tem interesse em educação clássica. E como falar em uma educação clássica descartando os gregos e os romanos que eram pagãos? Acho que a gente não pode fazer isso, né? Então, como que a gente vai poder beber dessas fontes sem entrar em choque com aquilo que a gente acredita? Quem responde isso para a gente é São Basílio. São Basílio, ele se dirigindo aos jovens que na sua época liam literatura, enfim, literatura clássica, grega, latina, enfim, que era pagã na sua origem. Ele deu um conselho para esses jovens, porque ele sabia que a gente pode sim tirar muita coisa boa dos clássicos. Então, como que ele sugeriu que esses jovens fizessem? Eu vou ler para vocês um trecho, vamos lá. Como as abelhas sabem tirar das flores o mel, diferenciando-se dos outros animais que se limitam a gozar do perfume e da cor das flores, assim também destes escritos se pode obter algum proveito para o espírito. Devemos utilizar estes livros seguindo em tudo o exemplo das abelhas. Então, essa é a dica que eu deixo a você hoje. Se você, assim como eu, gosta do método Charles Mason, gosta de educação clássica, quer se aprofundar cada vez mais nisso, para dar aos seus filhos uma formação cada vez melhor, uma formação melhor do que aquela que você teve, do que aquela que eu tive, faça isso. Faça como as abelhas, né? E é isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.